Família é uma droga pesada. Uma hora a gente tem que largar. Você torce pro time do papai. Obedece a mamãe. Só que uma hora começa a dar tudo errado, entendeu? Eles fodem com a tua cabeça. Você passa o resto da vida culpando eles. Mas comigo não é assim, não. Quem falou comigo assim? Vamos diversificar, velho. Vamos expandir. A gente precisa sair desse buraco, meu velho. E depois... Depois eu só vou parar quando morrer. O que eu tenho a ver com essa bombagem? Tá de carro aí?